E aí, gente! Aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje, eu não sei como, mas a gente vai concluir metade do ano. Hoje eu vou fazer, então, a tag 50%, que já é de praxe, já é clássica aqui no canal. Então, eu sinto a necessidade porque eu acho mais produtivo trazer uma meia do ano e aí depois trazer o concluir de 2024. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Primeira pergunta, o melhor livro que você leu até agora em 2024? Pra fins contextuais, até o momento, eu li 35 livros e eu não consegui separar um pra responder essa categoria, então eu trouxe nove. Eu sou uma palhaçada, né? Ela também não me ajuda em nada, mas vamos lá. Eu trouxe quatro romances e cinco fantasias, então, segurem na mãozinha da tia. Deixando claro que eles não estão em ordem de preferência, tá? Eles só são os melhores que eu li até agora e, enfim. O primeiro que eu precisava mencionar aqui logo de cara é a Equação Perfeita do Amor, da Christina Lauren. Aqui, a gente tem, primeiro de tudo, meu primeiro contato com essas autoras e, segundo, um livro de comédia romântica que te promete atuar uma gêmea através do teu material genético. A gente tem essa personagem principal que se chama Jess. Ela tá frustrada na vida de relacionamento dela, ela não aguenta mais esse rolê de aplicativo e de dates que não viram em nada. E aí, um belo dia, ela e a amiga dela descobrem essa empresa que vai, que promete descobrir aí o nível de compatibilidade que você tem com uma pessoa a partir do seu material genético. Então, tem pra todos os tipos. Tem gente com baixa, um baixo percentual, maior, máximo. Então, ela manda, basicamente, o material genético pra essa empresa e ela descobre que ela tem uma das maiores porcentagens já vistas no aplicativo com o CEO. Ninguém mais, ninguém menos do que o CEO dessa empresa, tá? Que é o Dr. River Penha, que é um grandíssimo maravilhoso. E aí, eles embarcam num relacionamento falso, mas ao mesmo tempo que eles meio que estão se esforçando pra que vire real. E é muito bom. Foi a melhor forma de conhecer essas autoras e... Eu tô muito curiosa pra ler os outros trabalhos delas. O segundo romance que eu amei ler esse ano foi Funny Feelings, da Tara Dewitt. Aqui a gente tem a nossa personagem principal, a Farrah Jones, que ela é uma comediante que tá em ascensão agora. E aí, essas duas outras comediantes super famosas convidam ela pra fazer o show de abertura dessa turnê que elas vão fazer. Ela aceita. E pra gerar um burburinho, pra gerar uma mídia aí a favor delas, elas pedem pra Farrah entrar em um fake dating, um relacionamento falso com o manager dela. Que é um antigo comediante que também tava famosíssimo e que agora ele saiu. E ele é todo grumpy. E esse livro é maravilhoso porque ele segue muito a linha do tipo de escrita da Emily Henry e da Ali Hazelwood, que é uma coisa um pouco mais reflexiva, que aborda algumas questões da personagem principal. E o romance disso aqui... Aqui a gente tem um Amigos Pra Amantes que é delicioso, tá? Ele é o manager dela. E eles se dão a chance de se conhecerem, pra não ficar essa coisa mecânica, eles se dão a chance de conhecer um outro dessa forma mais íntima, mais pessoal ali de possíveis amantes. E é muito bom e eu queria muito que esse livro viesse pra cá. Eu espero muito que venha algum dia porque ele merece. Ele merece. Editoras, tragam! O próximo, surpreendendo um total de zero pessoas, é Nem Te Conto, da Emily Henry. Aqui a gente tem uma história muito interessante porque ela é contada do ponto de vista de uma mulher que é deixada. Onde que eu quero chegar? O que eu quero dizer com isso? Sabe aqueles filmes que a gente assiste que é tipo assim, ah, o melhor amigo da noiva, o casamento da minha melhor amiga e etc? É isso aqui, só que na perspectiva da pessoa que é deixada. Por quê? A nossa personagem principal que é a Daphne, ela tava noiva de um cara e esse querido, na despedida solteiro dele, descobriu que é apaixonado pela melhor amiga dele. E aí eles terminam, a Daphne se vê então com o ex dessa melhor amiga, do ex-noivo dela. Olha só que farofa gostosa, o Miles. E aí eles dividem apartamento porque ela não tem pra onde ir, ela tá morando nessa cidade por causa desse ex dela. E eles se dão a chance de virarem amigos, de se aproximarem. E ela também dá uma chance de conhecer a cidade, coisa que ela nunca tinha feito antes porque ela sempre moldou a vida dela em torno da vida desse ex maldito. E novamente a Emily Henry faz tudo nesse livro aqui. Eu acho que de todos os livros que eu li dela até hoje, esse foi o que mais demorou pra eu digerir, no sentido da história enganchar pra mim, sabe? Da história me amarrar. Mas quando aconteceu foi maravilhoso, a Emily Henry não perdeu a mão. Ela continua maravilhosa, continua reflexiva, continua cutucando as minhas feridas, entendeu? E eu dando glória a Deus e agradecendo. Outro livro que foi um destaque desse ano e que eu não tenho aqui no físico ainda é Um Feitiço de Amor, da Kate Robb, que eu li numa viagem que eu fiz e que eu não tava dando nada pra esse livro. Eu nunca tinha ouvido falar dele, eu só comprei ele porque ele tava em promoção, o e-book. E quando eu li eu fiquei apaixonada. Aqui a gente tem uma história sobre viagem no tempo, que essa menina acabou de terminar o relacionamento, ela tá super triste, e aí ela com a tia e com a irmã fazem um ritual, um feitiço, pra que ela nunca conheça esse ex escroto. O problema é, na noite que ela conheceu esse ex, ela também conheceu o melhor amigo dela. Então ela acorda nessa realidade alternativa, em que ela não conhece nem o ex, e também não conhece o melhor amigo dela, que ela também tem um crushzinho. Então, nessa realidade nova, ela tem que conhecer esse amigo dela tudo de novo, e talvez ver se funcionaria um relacionamento. Ao mesmo tempo, ela fica meio que em dúvida, será que eu volto pra minha realidade? Será que eu continuo nessa? E tudo começa a degringolar, e é maravilhoso, é divertido, é engraçado, e foi uma surpresa. Eu realmente não tava esperando gostar desse livro, e não tava... Na verdade, eu não sabia o que esperar dele, e no fim das contas, eu me surpreendi muito. Agora pra coisa um pouco da fantasia, romance sobrenatural... Logo de cara, eu vou pra noiva da Ali Hazelwood, porque... Não surpreendendo ninguém, eu lati. É... Eu... Eu adoro coisas com lobisomem, e uma coisa... Como é que é o nome da... Do rolê disso aqui, que eu já esqueci? É... Ômega Verso? Adoro! Descobri que eu adoro Ômega Verso, por causa desse livro aqui. E foi divertido, eu acho que a Ali Hazelwood acerta muito mais no romance sobrenatural do que no romance contemporâneo. Eu arrisco dizer isso, porque até então, no romance contemporâneo, ela não trouxe muita diversidade, ela não trouxe... Muita diferenciação de forma geral entre os personagens, e isso foi algo que passou a me incomodar no longo prazo, conforme eu consumia os livros dela, os contos, etc. Então, noiva foi um respiro, tá? Foi algo positivo, foi uma ótima opção, uma variação aí, uma coisa um pouco mais diferente, que, na verdade, se for parar pra pensar, não foge muito do comum dela, mas só por ter o negócio do vampiro, o negócio do lobisomem, um mistériozinho por trás, e o romance delicioso, e os hotes deliciosos. Então, assim, foi uma delícia. O próximo que eu preciso mencionar aqui, porque ele fugia de tudo que eu imaginava que ele ia ser. Porque até então, pra ser bem sincera, eu tinha visto uma influenciadora que eu acompanho falando mal desse livro. E quando eu li, eu falei, nossa, mas por que ela falou mal? É tão bom que é Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Merr. Isso aqui é uma mistura de The Office com Fantasia, tá? Que a gente tem um ambiente de trabalho, a gente tem um escritório vilanesco, em que a personagem principal, ela se candidata pra ser assistente do vilão, e, enfim, ela passa, ela se torna assistente dele, e a gente tem um slow burnzinho gostoso, é bem lento, tá? Não é algo escancarado nem nada, é bem sutil ainda nesse primeiro livro, e foi muito divertido. Eu gargalhei lendo esse livro, eu me diverti do começo ao fim, foi uma leitura levinha, gostosa, que se eu não cuidasse, eu ia terminar em um dia só. Tem vlog dele aqui no canal, inclusive, e foi maravilhoso, foi perfeito, cinco estrelas favoritadas. O próximo é um livro que me estraçalhou, tá? É um livro que, assim, eu não tava esperando nada, porque eu nunca tinha lido nada dessa autora antes, e eu sabia que o livro era bom, das pessoas que eu já sabia que tinham lido, que tinham amado, que tem um gosto parecido com o meu, mas quando eu li, eu fui, assim, arrebatada, entendeu? Que é Guerra, Adorável Guerra, da Julie Berry. Esse livro aqui já tem no Brasil, foi lançado aqui pela Darkside, e foi um livro brutal, dolorido e maravilhoso. Aqui a gente tem uma história que é narrada pela deusa Afrodite, então ela pega e seleciona as histórias favoritas dela pra contar, que gira em torno de dois casais principais. Então ela parte desde o comecinho, quando eles se conhecem, das conexões entre eles, e o romance no meio da guerra, é brutal, é brutal, é dolorido, é maravilhoso. Nossa, juro por Deus, eu me arrastava no chão depois que eu terminei esse livro. É sensacional, é brilhantemente bem escrito. Sem contar que a forma como o livro é narrado, ele não é só narrado pela deusa Afrodite, tem alguns momentos em que outros deuses também narram, tá? A gente tem o Ares, a gente tem o Hades narrando, a gente tem um outro querido que eu já esqueci o nome dele. Então, é muito interessante porque a gente é apresentado, a primeira cena é a cena com os deuses, e aí eles apresentam a história desses outros casais aí que eu mencionei. E é muito interessante porque quando essa cena inicial se apresenta, durante o livro, a gente tem vários cortes de cena, vamos dizer assim, que volta pra essa cena do presente em que os deuses estão conversando, e eles fazem trocadilhos, como se você estivesse ali sentado junto com eles, sabe? A Julie Berry foi brilhante, brilhante nesse livro, me dá vontade de ler outros livros dela, e foi um livro que eu sabia que eu ia gostar, mas, nossa, ele me destroçou sem dó. O próximo, que também foi uma surpresa, que até então eu não tinha visto ninguém que tinha lido esse livro até então, e eu li, e eu amei, e eu não canso de recomendar ele em todo vídeo, e em todo post que eu faço lá no Instagram, que é Uma Magia Fatal, da Alison Saft. Gente, isso aqui é maravilhoso, leiam, isso aqui é fantasia única, tá? Já foi lançado aqui no Brasil pela Alta Novel, eu acho, e aqui a gente tem a história dessa menina, que ela é uma caçadora, ela é filha de uma alquimista, a mãe dela viaja muito, já faz uns 3, 4 meses que a mãe dela não volta pra casa, ela tá um pouco preocupada, mas não tem muito que ela possa fazer, aí um belo dia aparece um gurizinho na porta dela, falando, olha, eu sou aprendiz de alquimista, eu queria que sua mãe me ensinasse, e ela fala, olha, minha mãe não tá aqui, mas fica aí, tipo, quando ela voltar, ela vê se ela te ensina e tal. E aí, no meio desse rolê inteiro, nesse vilarejo que ela mora, tem uma criatura chamada Hala, que tá assolando, tá destruindo ali aos redores, vamos dizer assim, e a cidade inteira organiza basicamente uma caçada pra ir atrás do bicho, e pra você participar dessa caçada, que tem uma recompensa muito boa, você tem que se juntar com, você tem que se juntar um alquimista e um caçador pra ir atrás do bicho, pra conseguir, de fato, conter essa criatura. E aí, a Margaret e o Wes se candidatam aí pra esse rolê. E é maravilhoso, porque aqui a gente fala muito sobre luto, a gente fala sobre, é... sobre cultura, porque existe muita questão de preconceito aqui nesse livro, e é muito bem escrito. A gente tem o romance entre o casalzinho principal aqui, ele é mais jovem adulto, não tem cena hot explícita nem nada, mas é gradual e é lindo, a gente vê a Margaret aqui sendo, tendo uma carapaça muito grossa, não deixando qualquer pessoa entrar na vida dela, e no mesmo tempo a gente tem o Wes que passou por muita coisa na cidade com a família dele e que tá procurando uma alternativa pros rolês dele também, então, incrível, incrível, e faz esse livro só, eu só li esse livro até hoje dessa autora e me fez querer ler todos os outros livros dela, graças a Deus. E por último, mais ou menos importante, esse que eu vou mencionar aqui, no atual momento presente que eu tô gravando esse vídeo, eu tô lendo esse livro ainda, e ele já vai entrar como um dos favoritos do ano, One for My Enemy da Olive Blake, esse livro é uma releitura de Romeo e Julieta em Nova York nos anos atuais, que tem vários, basicamente tem essas duas famílias bruxas que lutam aí pelo monopólio da cidade, etc. A gente tem a Zantonova, que é uma família de sete mulheres, e a gente tem os Fedorov, que são três filhos e o pai. E aí a gente, olha, se eu soubesse que esse livro ia ter as reviravoltas que eu tô lendo, eu nem saberia explicar ele agora, mas vou tentar. Aqui a gente tem uma das filhas, que é a mais nova, que tá fazendo faculdade, ela tá nesse pub junto com alguns amigos pra fazer um trabalho de faculdade, quando um dos queridos começa a dar em cima dela, fica deixando ela desconfortável. E aí o mais novo da família dos Fedorov tava também nesse bar em uma missão, e ele acaba ajudando a filha mais nova. Assim, ajudando não, ele se oferece pra ajudar, porque ela dá conta de tudo muito bem sozinha, ela mete um socão nesse querido que tava assediando ela, e sai andando muito bela. Ele acompanha ela pra casa, eles se beijam, começam a se apaixonar. Ao mesmo tempo, a gente tem um romance proibido entre a mais velha das irmãs e o mais velho dos irmãos dos Fedorov. E, gente, só que aqui, esse romance, segundo o que eu tô falando agora, ele já foi pro saco, porque a filha mais velha já tá casada. Só que ainda assim, existe a dor da perda, porque essa filha mais velha, por ser a primogênita, teve que abrir mão de muita coisa, e, gente, a farofa doida que é isso aqui. E aí tem os rolês das irmãs, e aí tem a mãe enfiada no meio. Gente, é maravilhoso, e é um caso de família isso aqui, e é maravilhoso. Pra fins contextuais, é o primeiro livro dessa autora que eu leio, tá? Eu não li a Sociedade de Atlas, não li nós dois sozinhos sobre o éter. Então, tá sendo uma surpresa muito positiva, e eu tô muito chocada com o que eu tô lendo. E assim, eu já passei da metade, e eu acho que ele vai ser cinco estrelas favoritado, mas definitivamente é um destaque pra esse ano, porque eu não tava esperando ler isso aqui. Próxima pergunta, a melhor continuação que você leu até agora em 2024, e eu não poderia deixar esse aqui fora dessa pergunta, porque ele, pra mim, só seguiu no mesmo padrão de sofrimento do primeiro, de desgraceira e de perfeição, que é Promessas Cruéis, é a sequência de Divinos Rivais da Rebecca Ross. Isso aqui, isso aqui foi destruidor, isso aqui acabou com a minha saúde mental, isso aqui quase me levou pra uma ressaca literária, e foi maravilhoso, e foi brutal, e foi lindo, e foi perfeito, e foi uma conclusão maravilhosa, e toda hora que eu olho pra esse livro, eu sinto falta dele, se eu tenho vontade de reler, Kit, Roman Kit, o que dizer, o que dizer deste homem? Próxima pergunta, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Eu tô sedenta pra ler Sete Dias em Junho, já faz muito tempo que esse livro não só tava na minha wishlist, porque quando eu comprei, e agora ele tá na minha estante, mas ele tá me olhando, ele tá olhando pra minha cara, e ele tá exigindo atenção, então eu acho que inclusive vai ser uma das minhas próximas leituras, porque ele tem potencial, ele tem muito potencial, e tem blurb aqui da Reese Witherspoon, então assim, vai ser uma das minhas próximas leituras, eu acho essa capa conceitualzíssima, e eu preciso ler, porque ele tá hypadinho até no rolê do romance, então vamos ver se logo, logo vem aí, trarei updates. Próxima pergunta, o livro mais aguardado do segundo semestre? Eu tenho li em inglês aqui, mas eu trouxe, porque ele vai ser lançado aqui no Brasil no segundo semestre, então fica a dica aí, porque eu vou estar lendo muito em breve também, que é The Hurricane Wars, A Guerra dos Furacões, alguma coisa assim, eu não lembro como foi em português, mas eu vou botar a capa aqui pra vocês verem, e isso aqui é perfeito para fãs, eu vou reler o blurb aqui, é perfeito para fãs de Sarah James E.R.F. Kuang, então se você lê o Poppy War, se você lê o Babel, se você lê o Trono de Vidro, ou a Cotar, ou Crescent City, é muito provável que você vai gostar disso aqui, porque pelo que eu entendi, vai ser uma romantasia em que o casal é inimigo, e eles não são só inimigos, mas os poderes deles são opostos, é receita para o sucesso, e eu não vejo a hora de ler isso aqui, ele vai ser lançado por aqui, pela Intrínseca, tá? E já tem capa, eu só não lembro quando que vai ser a publicação dele oficial, mas eu tô, assim, prontíssima pra ler isso aqui, prontíssima. Próxima, o livro que mais te decepcionou esse ano... Tenho até medo de falar. Pra essa pergunta, eu trouxe dois livros que eu tava com muita expectativa e no fim das contas foi muito decepcionante, muito decepcionante. O primeiro deles é Towerless, da Lauren Roberts. Isso aqui é uma coxa de retalhos, como eu falei em outro vídeo por aí, de Trono de Vidro, Rainha Vermelha e Jogos Vorazes. E foi muito frustrante, porque o livro não passa de várias cenas coletadas desses outros livros, reescritas pra fazerem sentido nesse contexto que a autora apresenta, e também umas cenas de romances meio perdidas pra gerar barulho, sabe? Tipo, aleatórias, sem nenhum propósito, vamos dizer assim. E eu fiquei muito decepcionada com esse livro. Eu tinha dado quatro estrelas inicialmente pra ele, mas eu diminui pra três, porque realmente eu não... não vi nada de novo, eu não vi nada inovador, eu só vi os personagens se bicando o tempo todo e umas cenas aleatórias jogadas no meio da desgraça. Então, assim, eu acho assim, que esse livro não é nem um pouco original, ele tentou ser muita coisa, tentou pegar retalhos de outras histórias, mas que no fim das contas não teve estrutura original o suficiente pra contentar tudo isso. Nada impede você de pegar referências de outras histórias pra escrever a sua. Mas pelo menos apresenta um universo em que tudo isso se encaixa, em que tudo se conecte. Ela apresenta o rolê, por exemplo, super semelhante com Jogos Vorazes, ela apresenta, ai, quase que um Jogos Vorazes mesmo. As pessoas são selecionadas pra competirem, pra ganharem a vida feita ali no reino, tá? E aí, nesse reino, as pessoas têm poderes, e aí tem pessoas que não têm poderes, e aí o reino disse que as pessoas sem poderes iam pegar os poderes das pessoas com poderes. Então, assim, uma coisa que, sabe, não faz muito sentido, não teve profundidade o suficiente na questão política, na questão do reino propriamente dito, ou até dos poderes se for parar pra pensar. Apesar do casal ser muito fofo, eu acho que não compensa todo o esforço que eu passei pra ler isso aqui tudo, sabe? Eu fiquei curiosa pra ler a sequência, mas é o tipo de livro que eu não vou fazer a questão de ler no físico, por exemplo, pelo menos a sequência, né? Esse aqui eu vou deixar aqui, mas foi bem decepcionante porque eu conheço muita gente próxima a mim que amou essa história, e eu fiquei muito chateada de não ter sido tudo isso pra mim. E o próximo é um que eu fiquei muito triste de não ter sido o que eu esperava, foi muito mais abaixo do que eu esperava, inclusive. Eu acho que eu dei, sei lá, três estrelas e meia pra esse livro e eu tava esperando muito, eu tava esperando algo no padrão do primeiro livro, foi uma sequência, né? Então, eu esperava algo no mesmo nível e eu só recebi personagem chato, só recebi personagem andando em círculo, só recebi, assim, um passo pra frente, dois pra trás na história, sabe? Que é Iron Flame, a sequência de Quarta Asa. E, assim, a única coisa que eu vou dizer sobre esse livro de forma geral é, não vai pra ele quando ele foi lançado aqui no Brasil, não vai pra ele esperando a mesma coisa que Quarta Asa. Vai com menos expectativa, porque talvez você goste não tendo tanta expectativa pra esse livro. eu passei raiva da Violet no livro inteiro, as cenas de ação continuam maravilhosas, isso eu tenho que deixar bem claro, as cenas com dragões, cenas de luta e cenas de guerra e etc, todas muito bem construídas, muito bem feitas e muito eletrizantes, você consegue ficar amarrado na história nessas horas. Mas, fora isso, é um vai e vem chato, é a Violet sendo chata o livro inteiro, gente, o que aconteceu, sabe? A personagem tava sensacional no primeiro livro, nesse segundo foi uma decadência, tá? Próxima pergunta, o livro que mais te surpreendeu esse ano. Aqui eu consegui afunilar e deixar só três, que foram os destaques realmente de autores que eu comecei a ler esse ano ou que eu descobri esse ano e etc. O primeiro, então, é Uma Magia Fatal da Alison Saft pelos mesmos motivos que eu mencionei ele nos destaques ali desse primeiro semestre. Então, livro maravilhoso, sensacional, muito bem escrito, muito bem envolvente e pra uma fantasia única é muito bem construído. Mas eu quero ler tudo que essa autora lança agora. Eu tinha que trazer de novo aqui Guerra Adorável Guerra porque foi uma surpresa muito bem-vinda e eu não tava esperando ser tão destroçada por um livrinho como esse. Então, foi uma experiência muito gostosa e leiam Guerra Adorável Guerra. É maravilhoso, é destruidor e é perfeito. E também, trazendo um repeteco aí de novo, One For My Enemy da Olive Blake, Intrínseca, que é a editora que publica os livros da Olive Blake aqui no Brasil. Tragam esse livro pra cá e eu imploro! Próxima pergunta, novo autor favorito. Aqui eu vou incluir autores que eu comecei a ler esse ano, tá? E não autores que eu já lia antes e lia algum livro esse ano, tá? Então, vamos começar com Alison Saft, autora de Uma Magia Fatal. Olive Blake, que eu também tive meu primeiro contato esse ano. Ellen Hoang, autora da trilogia Dos Números do Amor. Sensacional! Essa trilogia, você lê isso aí num fim de semana, brilhante, fofinho, um amorzinho de história. As três são perfeitas, tá? Eu acho que eu não dei menos de quatro estrelas pra nenhum dos três livros. Então, assim, tem potência, tá? E as Christina Lauren, obviamente, porque até então eu não tinha lido nada das autoras e eu só comecei a ler os livros delas esse ano. Então, fica aí o highlight pras queridas. Próxima, sua quedinha por personagem fictício mais recente. Ai, eu adoro essa pergunta! Dr. River Penha, de A Equação Perfeita do Amor. Gente, este homem, este homem, ele está em um degrau acima. Não é possível! Roman Kidd, de Promessas Cruéis, ele continua sendo o grandíssimo amor da minha vida. Gente, esse... O guri... O tanto de merda que o guri passa no segundo livro e ele continua perfeito. Ele continua perfeito. Lowy, de Noiva, porque assim, gente... Que homem! Que homem! Entendeu? Eu tenho vontade de reler, só de lembrar dele. Entendeu? Ele é supremo. E por último, mas não menos importante, o nosso queridinho vilão. Porque a gente via a personagem principal passando pano pras desgraças que ele fazia e eu passava pano junto. Entendeu? Porque ele é maravilhoso. E no momento que eu descobri que tem pove dele no meio do livro... Maravilhoso! Próxima. Seu personagem favorito mais recente. Aqui eu trouxe a Bryce Quinlan, porque eu acho que ela foi uma personagem muito bem construída de forma geral e muito bem amarrada dentro da trilogia de Casas de Terra e Sangue que eu finalizei também esse ano. Então, ela merece destaque aqui por ter continuado sendo incrível. Ela tem os momentos mais complicados dela, mas eu acho que só torna ela mais real, só torna ela mais humana e poder ter finalizado a trilogia com esse quentinho no coração e falar, não, mais uma personagem favorita da Sarah Jane Mace no meu coração. Foi maravilhoso poder concluir isso. Ela tá junto ali com a Feyre, com a Aileen e as três ali são a minha santíssima trindade, entendeu? Eu também preciso mencionar aqui a Misery de noiva, porque ela é divertida, ela é sarcástica, ela é meio ácida, ela é meio hemogótica, ela é meio mal-humorada, assim, e eu acho que casou muito bem com a estética vampira dela. Acho que a personagem como um todo é muito redondinha. Então, foi muito gostoso ler a história dela. Eu também precisava mencionar aqui a Margaret de Uma Magia Fatal, porque a bichinha, a bichinha passou por tanta coisa, tem tanto rolê, tem tanta questão pra ela lidar, e ela tá, gente, juro, eu só queria abraçar ela em vários momentos, sabe? E ainda assim, ter visto uma evolução da personagem, ter visto um movimento, né, ela não estando estagnada ali na realidade dela, foi sensacional, foi sensacional. e ver ela se abrindo, se colocando disponível a se abrir pra conhecer outras pessoas, pra viver experiências novas, foi brilhante, foi sensacional. Alison Saft fez tudo. E por último, mais ou menos importante, eu tinha que trazer aqui o Kai, de O Teste do Casamento, que é o livro 2 da trilogia dos números do amor. E, gente, ele é o amor da minha vida. O Kai, ele é o amor da minha vida. Leiam a trilogia dos números do amor, é sensacional. E o Kai? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Próxima pergunta, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E, assim, sinceramente, de todos os livros que eu li, foram, acho que, uns dois, três só que eu chorei, mas um que eu lembro de ficar, assim, triste, sabe, soluçando no final, foi Amor e Outras Coisas da Christina Lauren. Gente, eu tava esperando já uma coisa semelhante, porque eu li um livro, semelhante a ele, ano passado, que é o Depois Daquele Verão. Só que o fim disso aqui não é parecido. É brutal e é dolorido e eu só queria, eu só queria enfiar minha cabeça num travesseiro e gritar. Eu fiquei muito triste, porque eu não tava esperando aquilo. É como eu falei, como eu já tinha lido um livro semelhante, me falaram que era semelhante, eu já tava imaginando o negócio ali. e por muito tempo o livro seguiu nessa linha de raciocínio, mas depois, no final, nas últimas, sei lá, 50 páginas, eu fui arrastada no asfalto, eu fui, assim, destroçada e tem, inclusive, acho que, destaque lendo esse livro no meu perfil do Insta, e tem lá, eu chorando triste. Gente, nossa, assim, brutal, triste, dolorido, eu fiquei muito triste e acho que de todos os livros que eu li que eu chorei esse ano, esse foi o que eu mais chorei. Próxima, um livro que te deixou feliz esse ano. Eu vou trazer aqui um continho, na verdade, que eu li nos últimos dias, que se chama The Exception to the Rule, da Christina Lauren, olha só, é, que ele vai ser trazido aqui pro Brasil, tá, é uma coletânea de várias autoras famosinhas que escreveram continhos aí, e eu li o delas, e foi fofo, foi um livro, foi um conto que eu terminei, uma novelinha, que eu terminei sorrindo, eu terminei assim, ó, ai, que delícia, como é boa vida, não é mesmo? Então, foi, foi muito fofo, foi muito gostoso, e eu, eu não vejo a hora dele vir aqui pro Brasil, porque eu quero a versão física dele agora. Próxima, melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2024. Assim, é, eu, eu, eu vi algumas adaptações, mas não foram adaptações que eu li os livros, foram só adaptações que eu assisti, que eu sabia que eram adaptações de livros. Até pensei em mencionar Bridgerton aqui, mas eu tenho críticas, então não foi a melhor adaptação que eu assisti esse ano. Mas Maxton Hall, Maxton Hall, não tem erro, tá? Eu me senti uma adolescente de novo, eu me senti com 16 anos de novo, entendeu? E foi maravilhoso, e eu quero a segunda temporada, que já foi confirmada, eu quero, eu quero aqui, agora, a desgraceira acontecendo, porque depois daquele final, eu só preciso de paz. Próxima, sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Como que eu aviso que eu não fiz resenhas esse ano? Gente, o que que tá acontecendo? Vocês sentem falta das minhas resenhas especificamente? Ou vocês sentem falta de sentar e me ouvir falar sobre algum livro em específico? Porque eu tenho ficado um pouco reticente em produzir conteúdo girando em torno de resenhas, porque eu sinto que não é um vídeo muito consumido, então eu prefiro fazer um vlog que eu consigo trazer as minhas opiniões durante a leitura do que só uma resenha no final. Vocês sentem falta de vídeo de resenha? Porque daí, eu posso pensar em trazer pra cá de novo, quem sabe? Próxima pergunta, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? A edição da Afterlight de Funny Story, nem te conto, porque ela tem esse corte na lateral lindo, e não somente isso, ai, calma, não vou conseguir mostrar, peraí, ela tem, ai, calma, ela tem ilustrações, vocês conseguem, vocês conseguem enxergar? E não somente isso, ai, calma, ele é autografado pela mamãe! Ai, sem contar que ele tem essa capa dura aqui belíssima também, então definitivamente minha edição de nem te conto. E por último, mais ou menos importante, quais livros eu preciso muito ler até o fim do ano, ou eu quero ler até o fim do ano. Primeiro aqui que eu trouxe é Wayward, da Emilia Hart, foi um dos livros que ficou finalista lá no Goodreads de algum dos anos atrás, aí, como livro de estreia, então eu fiquei bem curiosa, e vai contar histórias de três mulheres em três diferentes épocas, então, tô bem curiosa. Eu preciso da sequência na Passa Espelhos, então eu tô aqui com o segundo livro, eu quero reler ele porque eu parei na metade, eu abandonei ele na metade, eu quero reler ele e poder entrar nesse universo de novo que é biruta da cabeça, mas que eu gostei muito. Espere por mim, da Mariana Zapata, que é um livro que todo mundo que sabe que eu não li esse livro ainda, vem e me persegue falando pra eu ler esse livro, então assim, desse ano não passa, tá? Eu prometo. E por último, mais ou menos importante, o universo que eu preciso voltar, que eu sinto falta, que eu lembro que a primeira vez que eu li o primeiro livro foi uma experiência, assim, fora do meu corpo, sabe? Eu não sei explicar, foi surreal e foi incrível e o autor dá o nome, tá? Que é Misty Borne, do Brandon Sanderson. Eu já li esse livro aqui em 2021, eu acho, e eu quero reler ele pra poder fazer minhas marcações na edição física e eu preciso, eu preciso entrar pra Cosmere, porque eu tenho outros livros do autor aqui que já estão acumulando poeira e eu preciso tomar vergonha na cara e voltar pro universo de Misty Borne pra daí entrar no universo de Stormlight Archive, etc. Então, são esses. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta quais são as suas respostas pra todas essas perguntas aqui da tag do 50%, tá bom? Então é isso, gente, mil beijos pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!